Fala rapaziada, beleza? Partida normal game. Por que normal game? Porque de minotauro é o tanque que eu menos sei jogar. Ele e o Johnson acho que é os tanques que eu sou mais ruim. Na verdade eu sou ruim com todos, mas eu sou bem mais ruim com o minotauro e com o Johnson. Então vou estar jogando aqui uma pra treinar e uma também pra jogar com os inscritos. Normalmente eu não jogo ranqueada com os inscritos, por quê? 90% dos meus inscritos trola. Trola muito. Você pode ser um dos 10% que joga melhor do que eu, porém eu tenho muito inscrito que trola. Se você quer saber o nível de trollagem que os caras fazem, mano, só perguntar pra Nanda, que é a DM do grupo, ou pro Vitor. Os caras sabem que os caras trolam demais. Então é por isso que eu não jogo ranqueada. Porque os caras trolam, eu não ligo dos caras trolar, só que sempre se os caras trolar, eu nunca subo de elo. Então por isso que eu não jogo com os inscritos ranqueada. Vou jogar aqui de minotauro. Deixa eu ver o time dos caras lá. Tem... O time dos caras lá tá bom. Vou começar aqui com a botinha, a habilidade número 2, que vai dar cura. Eu tô em Du, tá aí eu e o Mismin e Laila. Mismin e Laila, né? Acho que é assim o nome. Então um salve pra ele aí, ele tá de Natália. Um salve também pra Lolita lá, que é a Zeus. Vou dar um salve pro cara aí. Então um salve aí, obrigado por estar acompanhando o canal. E vamos lá, mano, de Minotauro. Vou falar pra você, meu, Minotauro é cansado, hein? Eu não consigo... Nossa, esse Bruno aqui deve ter o emblema nível 2. Demora que ele tá demorando pra fazer, ó. É, eu acho que essa duo aqui não vai ter como ganhar, rapaziada. É, o Bruno não... O Bruno deve ser novato no game. Porque o emblema dele é bem baixo. Eu vi isso pela demora que ele demorou... Pela demora que ele demorou. Pela demora que ele foi fazer o líder. O líder não, o... O buff. Então ele demorou muito. E eu acho que ele é... Tem um emblema bem pequeno. Emblema pequeno, não. Emblema baixo, né? Level baixo. Tá usando bastante dano aqui já no... No meu selote. Sente e tem, tipo, a habilidade número 2, né? Que vai dar a cura. Então vai curar mais você e seu parceiro. E eu vou continuar o farm aqui. Ó, o Bruno deveria vir pegar o farm. Vamos ver se ele pega. Deixa eu ver se esse cara tá de caçar. O selote tá de caçar lá. Vamos ver se esse cara aqui fica com o buff. O selote ficou, né? Dei slow aqui, ó. Nível 3, né? Acho que dá pra matar, hein? Conseguimos matar. Minotauro tanca muito. Tem gente que é meio Minotauro. O Strandauper aí é meu duo. Jogava duo com ele. Falar pra você. É um dos melhores Minotauros que eu já vi. O Minotauro dele tanca mais que todos os tanques, cara. Tipo, tanca muito, muito, muito. Então fica muito da hora ver você ver um Minotauro jogar. Ah, se o Bruno não tivesse caído, daria pra matar, hein? É, vai ficar por isso mesmo. O Bruno caiu. Nossa, que da hora. Dá pra curar também o pet do... Do Zap, que eu não sabia disso não, hein? Agora eu vou tentar sair porque ele já limpou os Minos. Já limpou os Minos, vamos recuar. Agora eu acho... Não sei se o Bruno agora tá FK ou se é... Se é bot, não. Ele tá online. É que ele fez selva. Bot não faz selva, né? Pra você ver, nem voltei pra base ainda. Dá pra extortar uma briga aqui, hein? Ah, eles correram. Eu quase ativo a minha fura. Ativaram, ó. Um hit pra matar ali. Vou tentar fugir aqui. Tá difícil, tá difícil. Consegui matar o Lancelote ainda. Eu tanquei bastante até. Só que não deu. Os caras pegou o Bruno, focaram o Bruno, né? Então deu GG aí pros caras. E os caras jogaram muito bem. Natália vai tentar matar. Eu acho que não vai conseguir. Acho que ele vai conseguir fugir ainda. É, então Natália nem silenciou o cara. Provavelmente Natália também. Que é o meu do... Não sei se tá acostumado a jogar de Natália. O Bruno tá falando que tá com lag. A armadura de lâmina feita. A Natália também tá parada, ó. Eu liguei, ela falou que tá com lag. Então, normalmente aí... Então é por isso que eu não jogo com o pessoal. Porque eu normalmente trola, a energia cai, o meteoro cai na casa do cara e o cara vai off, entendeu? Então é por isso que eu não jogo. O cara lutou aqui na torre. Não sei pra que. Eu não precisava disso. Muita ignorância. Daria pra ele lutar agora, ó. Até legou aqui. Os caras quase matam. Consegui matar aqui o Lancelot com ultimate. Dá o slow. Dá pra matar, hein? Conseguimos matar. Vou fazer agora o capacete amaldiçoado. Por causa do Zasko e do outro time. Eu vou jogar essa partida aqui inteira sem voltar pra base. Só vou voltar... Não sei se eu já voltei. Acho que não. Não, acho que eu já voltei sim. Porque dá pra jogar segurando a Lene tranquilamente aqui. Sem gastar... Sem voltar pra base. Apesor do lag, mano. Eu não vejo a hora de pegar o celular pra colocar em... Colocar a opção de... Aumento de FPS no jogo. Demorar um pouco pra pegar. Mas tô louquinho pra pegar, mano. Não aguento mais jogar. Vendo um gráfico assim. O cara é tudo aqui na jungle. Beleza. Vamos pegar o cara aqui. O cara vai levar a torre. Tranquilo. Se o cara é da dive, o cara vai morrer. O T aqui, ó. Se os caras estivessem vindo aqui. Flechei. Consegui fugir. Vamos tentar fugir agora, de novo. Fugir duas vezes. Tentar fugir por aqui. O cara me focaram. Apoio bastante. Natália conseguiu matar. Só que não tem como eu ajudar agora, né? O Cyclops tá ali. Tentar pegar ele lá. O Cyclops jogou bem. Os caras do meu time estão falando GG Bruno. Se eu sair com o resultado, dá bom, hein? É que eu não tenho flecha. Se não, eu pegava ele. Agora eu vou voltar pra base. Não, eu posso ficar. Só que eu não sei se eu já voltei. Se não, era só eu ficar usando o Cura. Cura, Cura. Aí eu fico full HP rapidão. Aí eu nem precisava voltar pra base. Vamos sair aqui. Dar o bote pro Cyclops. Eu tenho que pegar minha Fúria, né? Você só luta de Mino quando você tá de Fúria. Nossa Senhora. Totalmente Burstado agora, hein? Bem jogado. Deixa eu ver o farm nesse Cyclops. Ixi, ganhamos o jogo de jogo, hein, rapaziada? Cyclops aí tá 6 barra 0 do meu time. Tá gigante, praticamente. Vamos tentar aqui pegar um pouco de Fúria. Aí eu ajudo a Natália lá. Acho que já tá bom. Vamos tentar ajudar, né? Ela vai morrer, não vai dar tempo de eu chegar. É... Eu ia tentar flechar ainda pra cima. Só que não deu em nada. Vamos sair, vamos sair. Vai ganhar um tempo. Aí chegou os caras, ó. Se o Cyclops ultar, ele mata o Lancelot. Vamos usar isso que o nosso time morreu. Pelo menos a torre vamos levar ali, hein? Acho que o Bruno vai levar a torre lá, pelo menos. Só que agora eu morri, hein? Joguei mal, hein? O Cyclops deu a cobertura. O Bruno levou a torre. Falta pouco pra pegar a Fúria. Peguei Fúria sem querer. É, não vai ter como fazer nada aqui. Vamos tentar pegar aquela Laila que tá subindo. Acho que aquela Laila tá morta. Acho que o Cyclops mata, ó lá. O Cyclops com muito dano. Vamos pegar aqui a Fúria. O que eu não sei jogar com o Minotauri é se eu controlar essa Fúria dele. Eu não sei segurar a Fúria dele a ponto de falar, não, agora tá bom, a Fúria tá boa. No momento certo eu vou conseguir fazer a briga. Eu não consigo isso. Sempre eu vou encher a Fúria, a Fúria história. Ou eu vou entrar na TF e não tem mais Fúria. Então, essas coisas que eu não consigo fazer. Tipo, minha Fúria tá quase cheia. Normalmente eu teria que ir pra TF com essa Fúria. Só que eu não consigo. Não. Vamos ver aqui. Vamos esperar os caras. Dá pra matar, hein? Nossa, deu lega agora, hein? Conseguimos matar. Beleza. Acho que dá pra startar, hein? Vamos ver aqui. Dá pra dar o dive, né? Voltar aqui. Como que o Zaski tava aqui na minha frente, deu muito bom. Ó, já tanko bastante, já. Hum. Aí ele jogou bem. Só acho que aquele personagem é Fúria imune a tudo, cara. Se não, eu ia matar ele ainda. Se não, ia dar muito bom aqui pro time. Nossa, apanhei bastante, hein? Melhor recuar. Nossa. Quase morri. Não vai dar em nada. Eu vou limpar o top lá. Assim eu não preciso voltar pra base. Deixa eu pegar os Minions aqui. Aí eu já encho a Fúria. Acho que dá pra fazer o líder, né? Aqui, ó. Se o Zaski vem, dá pra fazer o líder. Vamos ver se o Zaski vem. Vem, Zaski. Ué? Ataca o líder, mano. Vamos, filho. Isso. Boa. Aí, achou o mapa. O botão do líder. Agora é boa. Nossa senhora. Quase morri, cara. Agora eu vou voltar pra base por causa do líder. Ah, queria jogar uma inteira sem voltar pra base. Apesar que tá meio lag ainda. Tem que pegar a Fúria no meio do caminho. E dar o GG. O Zaski aqui tá muito forte, né? Mas ele farmou o GG. Em batalha, normalmente, quem começa com farmado ganha, né? Porque em batalha, os caras são meio... Meio que sem noção. Porque você pega todos os Elos em batalha. Então, os caras sem noção. Não é difícil os caras virar uma partida em batalha. Vamos ver se dá pra tancar aqui pros caras. Falta pouco pra Fúria. Agora sim a Fúria. Vamos fugir. Vamos fugir que tá bom. Apanhamos bastante. Tanquei pros caras, né? Tanquei bastante até. É isso que eu não consigo fazer. Vamos dizer, se fosse em uma ranqueada, os caras conseguiriam me explodir antes de eu pegar minha Fúria. Então, é isso que eu não consigo controlar. Ah, dá pra fazer aqui de boa. Os caras tão correndo. Não sei porquê. É, como que eu tô de capacidade de chamar a suada? Tô rindo de foco quando eu cheguei perto. O Cyclist vai matar o... É, eu joguei mal agora, hein? Deu tempo de sair ainda. Só que eu tava esperando o Cyclist vindo de novo e ele saiu fora. De boa. Dá pra iniciar e dá pra voltar pra base. Ou dá pra levar o bot. Acho que dá pra levar o bot, hein? Vamos bater um pouquinho nos Minions. Pegar aquela Fúria marota. A build eu vou mostrar no final. Deixa eu meter a Lolita. Vai ficar por isso mesmo. A cara iniciou, só que eu tô sem Fúria, né? Falta bem pouco pra pegar Fúria. Só que não dá pra startar ali. Quase morri. É melhor recuar. Mesmo de Fúria eu vou recuar. Porque não vai dar boa essa jogada. Vai ser tipo um suicídio, hein? Não compensa um suicídio. Vou voltar mesmo com... Com full vida. Full vida não. Um pouquinho de vida, né? Só que não daria bom ali, não. Ah, o meu duo aí, o escrito aí, tá jogando muito bem, ó. Tá 10 barra 6. É só ele puxar as torres. Agora aqui nós conseguimos ganhar tranquilamente. O Zazk é muito forte. Eu recomendo você usar dois itens. Dois itens de defesa mágica contra um Zazk. Porque, fala pra você, o Zazk sozinho consegue fazer um estrago. Vamos sair daqui. Olha lá, ela tá batendo bem, hein? Ele não tem Fúria suficiente, né? Pra matar. Pra matar, não. Pra startar uma briga. Só acho que os caras do meu time que tá afidado já. Deixa eu pegar a Fúria aqui. É que os caras não param de bater no Minion, né? Então não tem como pegar a Fúria. O Bruno conseguiu matar. Acho que dá pra brigar, hein? A Fúria já vai chegar. Não, não. Quero morrer, não. Nossa, os caras não conseguiam matar. Que mentira. Agora é só dar GG e acabar o jogo. Só bater lá no net. Ué, os caras não querem ganhar, não, aqui, mano. Os caras... Tá difícil. Tá difícil, rapaziada. Ó, se fosse uma ranqueada, não ia perder essa partida, tá? Os caras querem só o kill. Dei 12 assistências, ó. Foi o que mais dei assistência. Então, quer dizer que eu tô fazendo o meu papel bem. Eu acho, né? Se eu não me engano, tô indo pro Imortal agora. Depois do Imortal, eu posso colocar mais um item de defesa física, porque aquela hora ele começou a bater... bater bem. E agora sim, eu vou fechar a build com Coração de Ferro. Vou pegar um pouco de fúria ali, dá pra matar o top. Só que a Natália tá farmando, full build. Vamos ver aqui. Já era. A fúria vai encher sozinha, eu não sei controlar isso. Vamos rodar aqui perto. Acho que dá pra brigar, hein? Voltei, todo mundo levantou. Deu bom essa briga, hein? Acho que essa briga aqui deu muito bom. Dei slow nos caras. É só os caras baterem no Nexo aqui que acaba o jogo, ó. Nossa, eu tô fulegado, cara. Meu Deus, celular aqui, eu tenho que resetar ele. Só acabar o jogo, ó. Ó, deu lag, travou tudo o celular, ó. E deu GG. Então a partida foi essa daí, rapaziada. Eu sou um noob de Mino, mano. Tipo, não consigo jogar muito bem. Então essa daí foi o que deu. Por isso eu não trago o Mino em ranqueado. O Mino é bom, porém você tem que saber muito jogar com ele. Mostrar o número de dano. É, todo mundo jogou bem aí, ó. Deixa eu ver aqui se eu tanquei alguma coisa, pelo menos. Ó, tem que ir 64 do cara. Bastante, hein? Foi então, fiz o papel de tanque. Consegui dar algumas assistências. E é isso aí, rapaziada. Assistindo até aqui, muito obrigado. Valeu, forte abraço e é nóis.